BEYONCE Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um unboxing desta vez com BEYONCE um novo disco da cantora que acabou de sair agora em dezembro de 2013 finalzinho do ano, perto do natal, um novo CDzinho da cantora Bom, de cara já vou falando que tá difícil achar vendeu pacas no momento que apareceu nas lojas vendeu pacas e agora quem pensou em comprar para o natal, ano novo, sei lá tá tendo dificuldades aí você tá correndo por esses dias aí, tipo 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30 tá difícil, mas pela internet você acha mole e com as modalidades de frete termina chegando aí rapidinho Bom, o novo disco possui 14 canções, 17 vídeos todas inéditas e o interessante é isso, que a maioria das canções possui vídeo possui mais vídeo do que músicas porque vem um DVD junto e é um álbum visual, como é dito o interessante da capa aqui, como vocês conseguem ver mas tem um relevo aqui no nome da Beyoncé é uma luva deu para ver que é uma luva e de cara já vemos aqui que a Sony apostou bastante primeira tiragem de 100 mil unidades então se você é um colecionador e quer ter o seu AA eu acho que você consegue bom, aqui classificação etária 18 anos vamos ver por dentro é uma luva normal, o CD é um acrílico normal e aí você tem de cara o bundão de Beyoncé é bicho para mostrar que é 18 anos temos aqui, como na parte da luva aqui na parte de trás, temos aqui o nome das canções e o nome dos vídeos e vamos abrir aqui para ver o encarte aqui vemos o CD e o DVD o CD tem um acabamento meio fosco e o DVD mais invernizado, brilhante todos com a tiragem de 100 mil, claro vem junto né vamos ver aqui o encarte desta vez sem o preto e branco né que foi priorizado ali no terceiro disco dela já a partir do 4 veio colorido como esse também vai estar colorido vamos ver aqui as imagens aqui só foi eu falar aqui uma imagem preta e branca várias imagens né como de praxe nos encaixes de Beyoncé uma imagem muito divulgada deste novo álbum com o nome das músicas nada de letras como já é normal bastante colorido e aqui a gente fecha o encarte bem bonito bem interessante não prioriza toda aquela parte sensual que Beyoncé mostrou ali desde o seu primeiro álbum e o encarte está bem mais poético vamos dizer assim essa imagem é bem bonita e é um álbum que está tendo muitos elogios batendo recordes em vendas online principalmente na iTunes né que estreou antes do álbum físico assim de uma maneira surpresa e vendeu horrores batendo recordes até na própria iTunes e é isso pessoal o álbum está à venda aí nas lojas por na média trinta e poucos contos trinta e quatro reais mais ou menos e é sempre bom ter o original ser colecionado o artista que você gosta e é isso aí Beyoncé com luvinha e tudo pela primeira vez e desta vez não precisou nem lançar uma edição especial já nessa primeira já veio com um DVD com os videoclipes esse álbum visual de Beyoncé está já nas lojas é isso aí pessoal se vocês gostaram vão curtir e Beyoncé nos Players valeu pessoal até a próxima